Não sei ficar do seu lado Como um ator Usando cor Se um dia cinza eu estou Não consigo ser quem eu não sou Meu amigo Se vou chorar me deixe quieto por favor Se vou tomar um copo a mais pro meu amor Não venha curar-me, doutor Que isso é comigo Se isso é ódio ou amor Isso é meu Não é teu Pois não tem de entender Se nem sempre há carnaval E se há dias e caos Hoje estou num dos meus Ah! 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 Música Música Então o que você pode oferecer pra mim E eu devo estar melhor do que você Eu não fico pedindo pra ter O que já mereço Se isso é ódio ou amor Isso é meu, não é teu Pois não tem de entender Se nem sempre é carnaval E se há dias de caos Hoje estou num dos meus No meio de uma batalha Descalço pela triste Há meses, às vezes Me sinto um anormal Sem mal nenhum Mas isso é problema meu Problema meu Se isso é ódio ou amor Isso é meu, não é teu Pois não tem de entender Se nem sempre é carnaval E se há dias de caos Hoje estou num dos meus No meio de uma batalha Descalço pela triste Há meses, às vezes Me sinto um anormal Sem mal nenhum Mas isso é problema meu